Rapazes e senhores, queridos, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio pra você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo. Então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve e isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Então quero fazer uma reflexão com vocês hoje, que eu acho que se aplicada na sua vida, ela pode melhorar e muito. O tema da minha mensagem é, assuma o governo. Repita isso comigo, assuma o governo. Olha pra quem tá do seu lado e fala aí por favor, não vou ficar pedindo isso toda hora não. Olha pra quem tá do seu lado e fala com força. Assuma o governo. Isso. Assuma o governo. É isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Abra a sua Bíblia, não sei se vai vir pra cá, abre aí. Tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. Quem achou, diga amém. Gênesis é o primeiro livro. Tá aqui, ó, que coisa boa. Gostei desse negócio aqui. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fizemos o homem, ou façamos o homem a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, e ele deve dominar, ele deve exercer governo. O homem foi criado para governar, para dominar. Tem uma lista aqui, né, e me parece que deixaram na lista só os mais fáceis. domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, né, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Mas, na verdade, o pior governo é governar a si mesmo. Governar seu cachorro, você bota uma coleira. Certo? Governar seu cavalo é fácil. Agora, governar você, por isso que tem muitas clínicas, para você aprender a governar. Peguei algumas coisas aqui legais, ó. Tem gente que tem problema de governar comida. Come, come, come. E o pior, quanto menos engorda, mais come. Se você pensa que quem come é quem engorda, não. Eu, por exemplo, eu quero comer qualquer coisa. Não engorda de jeito nenhum. Tem um imã aqui que puxa tudo, na minha idade, para a barriga. Certo? Mas, preste atenção. Tem gente, e principalmente, aquelas pessoas que não podem comer muito, são as que mais gostam de comer. Tem gente que só cheirar a comida, engorda. Precisa nem comer. Certo? E se você quer ver tristeza, é mandar você não comer. Você nem está afim. Mas, basta dizer, não come. Dá uma vontade. E tem gente que é desgovernada para comer. Tem gente que é desgovernada para dinheiro. Não controla dinheiro. Só anda endividado. Tem o nome mais sujo que o do satanás. Serasa, SP. Você tem tudo sujo em todo. Até na tendinha. Está com o vendedor picolé. Não governa. Tem gente que não governa sono. Ou dorme demais, ou não dorme nada. Tem uma turminha aí, acordando, uma hora da tarde, treze horas, cansado. Você manda fazer alguma coisa, ele diz depois. Depois de quê? Se você não faz nada. E já tem a turma que não controla. Porque não consegue dormir. Tem que controlar o sono com ansiolite, com algum remedinho. Tem gente desgovernada na língua. Não controla. Fala, mas fala, mas fala, mas fala. Se tem uma fofoca, eu estou dentro. Certo? É assim que funciona. Tem gente que não controla sexo. Ou quer fazer demais, ou não quer fazer nada. Falta de governo. E olha que você nasceu para governar. Façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, e ele governe. Ou domine. Exerça domínio. Essa é a grande conversa entre Deus e Caim. Gênesis 1,16 diz assim, olha. Olha que texto extraordinário. Coloca para mim, dá para colocar? Eu gosto desse negócio aqui. Porque aí todo mundo lê. Porque quando eu peço para abrir, teria que nem entrar em Bíblia. É que hoje também, parece, a gente ainda está com a mentalidade, modelo mental, de que você, para ter que ter Bíblia, ela tem que estar na sua mão, aquela da capa pírito. Se ela for numa capa marrom, você nem é tão crente assim. E se ela estiver no celular, você já desviou. Então a gente ainda tem um modelo. Está assim de gente com a Bíblia no celular e a gente acha que não tem, né? Mas vamos aqui, considerar que todos têm. E fez Deus dois grandes luminares. O luminar maior, para quê? Para governar o? E o luminar menor, para governar a? Preste atenção. Quero fazer uma aplicação disso aqui. Deus cria dois ambientes, um noturno e um diurno. E os dois são seguidos de um governo. O sol governando o dia, a lua governando a noite. E muito mais do que apenas uma aplicação de um momento. Me parece que a Bíblia quer dizer que em todos os momentos, seja eles de escuridão ou de claridade, sejam favoráveis ou desfavoráveis, aqueles que estiverem vivendo nele, têm que aprender a governar. É isso que eu quero ver com você. É mostrar para você esse ambiente, que nem sempre vai ser favorável. Onde? No diálogo entre você e sua esposa. Há momentos diurnos, favoráveis, onde a pauta é de alegria, é de satisfação, é de crescimento. E mesmo nesse ambiente, você vai aprender ou ter que ter o governo. Porque muitas pessoas, e eu já vou te mostrar, se perdem em ambientes favoráveis. Não se controlam. Não conseguem governar os momentos bons. E nos momentos bons desviam, nos momentos bons adulteram, nos momentos bons se perdem, nos momentos bons se endividam. Por quê? Porque não conseguem ter controle. Em contrapartida, há períodos noturnos, de pautas ruins, desagradáveis, tóxicas. Momentos que você tem que ter diálogo, com seus filhos, que são bem difíceis. Com seu cônjuge, que são bem difíceis. Com vizinhos, que são bem difíceis. Com familiares, que são bem difíceis. E como eu faço, nesse ambiente de escuridão? Segundo a Bíblia, eu tenho um governo para o momento do dia, e um governo para o momento da noite. Porque a Bíblia diz, que há tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, tempo de chorar, seja qual for o tempo, a Bíblia diz que o homem foi criado para dominar, para governar. É assim que funciona. Quando nós observamos a história do Caim, nós descobrimos que Deus está falando com ele, algo preciosíssimo. Põe para a gente, Gênesis 4, 7. Dá uma olhada nesse texto, Marque na sua Bíblia, porque eu acho, que ele vale ser lido, e relido, diversas vezes. Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu, e sobre ele dominarás. Preste atenção, Deus está tendo uma conversa para Caim, o momento não é favorável, Caim está muito aborrecido, é noite, dentro de Caim, ele está chateado, porque seu irmão foi aceito, e ele não. Ele me parece não reconhecer, o motivo, de não ter sido aceito. E Deus vem conversar com ele, e quando Deus vem conversar com ele, Deus diz a ele, qual é o problema Caim? Se você fizer o bem, é lógico que você vai ser aceito, mas se você fizer o mal, não tem aceitação. O pecado Caim, jaz a porta, mas você deve dominá-lo, você deve governá-lo. O que Deus está dizendo, gente, é que nesse ambiente da vida, ou você governa, ou você é governado. É isso que nós estamos vendo. Nós precisamos entender, que a maioria de nós, estamos sofrendo problemas, por questões de governo. Não consigo controlar meu temperamento, não consigo controlar meu nervosismo, eu não consigo controlar, o tempo que me é favorável. Está assim de gente, que enquanto as coisas estão em dia, elas não fazem nada. Nada. Chega um período, próximo de que aquilo tem que ser resolvido, elas começam, a se incomodar, mas também não resolve. Um dia, ou dois antes, que precisa oferecer, a solução, ela fica altamente incomodada, e no dia, ela é capaz de pegar dinheiro emprestado, a 30, 40% de juros, a vender aquilo que tem, a fazer isso, a fazer aquilo outro. Por quê? Porque não conseguem, gerenciar, as coisas. Muita gente, anda sofrendo, demais, do que diz respeito a isso. Ou seja, na vida, querido, aprenda uma coisa, ou você governa, ou você é governado. E segundo a Bíblia, eu e você, fomos criados por Deus, para governar. Quem governa, aprende, a viver, muito melhor. Preste atenção, eu vou te dar, alguns exemplos, Heradia, aniversário, de Herodes, o governador da Judéia. Pelo menos, esse é o título, que ele tem. Quem governa a Judéia, é Herodes. Ele é o governador. O dia é bom, é seu aniversário. Ele é o governador, um homem rico, muitos amigos, sua família. O que Herodes faz? Dá uma festa, momento bom, agradável, comemorativo, tudo favorável. O governador da Judéia, está lá, presente. o que tem nele, ou naquela festa, o vinho. Então, ele está alegre, está favorável, tudo é a seu favor, ele tem o controle, de todas as coisas, ele é o poderoso, ele é o Herodes. até que uma doce menina, chamada Salomé, filha de Herodias, dança para o governador, dança para o homem que tem o governo, para o todo poderoso, Herodes. O que Herodes não sabe, que seus convidados não sabem, é que daqui a alguns momentos, Herodes perde o governo. Herodes vai abrir mão do governo, e dá-lo para uma menina, Salomé. Por quê? Porque ele governava a Judéia, mas não governava a si mesmo. Quando Salomé dança, entorpecido pelo álcool, pela felicidade, num momento de clareza, num momento bom e agradável, Herodes diz, menina, eu gostei tanto da sua dança, que você pode me pedir, até a metade do meu reino, que eu vou te dar. Sabe o que Salomé pediu para ele? Salomé pediu para ele? A cabeça de João Batista. Mas como assim? É, eu quero, mamãe quer, ele morto. Não, mas João Batista não fez nada. Mas agora você não manda mais, Herodes. Você já deu sua palavra. Chega. Eu quero a cabeça dele aqui. Porque quem governa agora não é mais você. Quem governa sou eu. Você não disse que eu podia pedir o que quero? Então eu quero a cabeça do João Batista. Quanta gente assim, ó. Basta ganhar dinheiro que não tem mais tempo para Deus. Basta viver um momento bom, andar com relógios caros, e carros bonitos, que se deita na cama com uma mulher que não é sua. Basta fazer uma operaçãozinha, para emagrecer 30 quilos, bota um siliconezinho no peitinho, e já acha que é tchutchuca, e dá uma pernada no marido. pare para pensar, está assim de gente, perdendo o governo em momentos bons, tem uma ascensão no trabalho, passa a ganhar mais um dinheiro, e pensa que aquilo vai ser o tempo, e não sabe por quanto tempo, já já eu vou chegar lá na frente, gasta, 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 gasta. De repente, perde o emprego. Meu Deus! Por que me desamparar-te? Eu disse, não, eu sei que não sabe governar, querido. Não sabe governar. Esses dias, o cara falou comigo, que tinha um negócio aí, que os caras pagavam, 30% de juros. É, você dava o dinheiro à pessoa, umas moedas, que estão assim no além. Um cara vendeu a casa, foi morar de aluguel, porque fez as contas, falou, olha, com o dinheiro da casa, nos 25%, 10% eu pago, o aluguel da casa extraordinária, e ainda me disse, olha que inteligência. pegou o dinheiro, fala para mim agora, você que é uma pessoa entendida. Quantos por cento ela recebeu desse dinheiro? Nada. E sabe quem é o culpado disso? Satanás. nem sei onde estava nesse momento, mas com certeza, nem precisou ir para perto dessa pessoa, que a ganância já estava lá. Porque tem gente que não controla nada. Momentos bons, pode levar pessoas a perder o controle da sua vida, a fazer coisas, que podem ser altamente destrutivas. Cuidado. Às vezes é numa festa, menina, que você está se divertindo, que o diabo bota no seu caminho, um menino que acaba com a sua vida. Às vezes numa saída, numa noite, que um garoto de bem, morre a tiro do lado de quem? Sim ou não? Tem que dar uma olhada nisso. Olha só. Momento era difícil, hein? Momento difícil, Jesus está preso, o bicho está pegando, todo mundo já decidiu que ele tem que morrer, e beleza. O ponso Pilato chega perto de Jesus, também é um governador, também é um cara de um posicionamento extraordinário, o Pilatinho. E aí ele fala para Jesus, falou, eu posso tirar você dessa enrascada. Eu imagino Jesus assim, fala alguma coisa, Jesus falou, não preciso falar nada, está tudo sobre controle. Quem está no governo aqui, sou eu, queridinho. Eu gosto disso. Gente, o ambiente era noturno, era desafiador. Davi está com as suas tropas vencendo, o momento é agradável, Davi tinha mulher paca, pensa num cara cheio de mulher, maluco. Só mulher maneira, imagino eu, o cara é rei, vai ter mulher ruim, ruim é cachaceiro, eu na verdade, o cara é monarca, só mulherão, pensa, usando lingerie de grife, com as donas cheirosas, o momento é favorável, ele está descansando no palácio, dá uma olhada na dona tomando banho, se deita. Não é um infeliz? Não podia controlar, governar suas emoções, ele governava Israel, mas não governava a si mesmo. Eu acho que a Bíblia está falando conosco, porque essa palavra chegou para mim hoje, para a minha live de manhã. Cláudio, cuidado com o governo, porque tem hora que eu perco, no diálogo com a minha mulher, se eu não prestar atenção, eu me desgoverno, falo o que não devia, sua véia, gorda, chechelenta, estão gravando isso? É brincadeira, meu amor, isso aqui é brincadeira, você sabe que eu brinco, se não estou perdendo o governo aqui, me lasco lá, é ou não é? Você consegue entender? Então, entenda bem, a maioria das pessoas se atrapalham muito, quando o assunto é governar. Há um tempo atrás, eu fui pregar numa igreja, sabe essas igrejas, não vou falar o nome não, mas essas igrejas assim, que todo mundo canta, parece um viveiro. E cantou as mulheres, cantou as crianças, cantou os homens, cantou os varãos, cantou as varetas, cantou, até os visitantes cantou, cantou todo mundo, cantou tudo, tocou a turma do aqui, tocou lá, só um garoto cantou três vezes, porque ele cantava bem, quem não sabia cantar, chamava ele, vamos lá, e aquela coisa que você mais ou menos conhece, e quem ia pregar sou eu, ainda era a ceia. E aí eu já estou para morrer. Eu fui treinado na Escolinha Batista. Eu já estou para morrer. Aí o cara que vai me dar a palavra, agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor, quero lembrar a todos que ainda é Santa Ceia, e o pastor Cláudio está aqui, tem 15 minutos para falar. Graças e Paz, irmãos, isso é o que sai aqui, mas aqui dentro, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, isso é uma coisa, eu vou reclamar, estou muito feliz de estar aqui, o nome disso é governo. Entendeu? Muito honrado, nesse momento. Eu só tinha 15 minutos. E eu ia fazer em 15 minutos, porque eu aprendi assim. Comecei a contar uma história, e contei uma história, e contei uma história, e contei uma história, e contei uma história, e quando ela ia fazer o desfecho, deu uns 15 minutos. Falei, olha gente, acho que não tem tempo suficiente para terminar a história, porque Deus quer que eu volte aqui uma outra vez, e aí eu volto, e termino a história. Quero agradecer o irmão pela oportunidade. Toma. E sentei. E o pessoal? Como é que termina? Eu falei, não posso, só tinha 15. Você tem que aprender a se controlar, está assim, de mulher que não se controla. Uma mulher descontrolada, uns homens descontrolados, uns filhos que não têm controle, uma sogra descontrolada, uns empresários descontrolados, uns vizinhos descontrolados. Nós estamos vivendo em um ambiente de descontrole. É assim que funciona. Às vezes, uns meninos descontrolados. Tem tudo. Tem de tudo. Nós precisamos entender que quando você assume o governo da sua vida, todas as outras coisas viram periféricas. você para de reagir e aprende a responder. Por que é que dá tanta confusão? Porque se sua mulher fala um negócio, a primeira coisa que você faz é o quê? Reage. Sabe? Não sei se você viu isso. Está aí na rede. A mulher pede o café. Filho, traz o café para mim. Na xícara. Ela falou, não, traz no rodo. joga no chão e puxa. Você está rindo de quê? Muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de responder, nós reagimos dependendo do que entra. E a maneira que entra, sai sem filtro. Sai sem filtro. Está assim de gente que não consegue ter o governo. Não governa seus filhos. Não governa seu casamento. Não governa seu dinheiro. Não governa seu tempo. Tem gente que não tem tempo para nada. Parece até que só tem duas horas para ela do dia. Porque os outros fazem tudo. Eu era assim. Acabava o dia. Não fiz quase nada. Eu estava conversando com um amigo. Ele falou, Cláudio, por que você não faz nada? Eu falei, não sei, rapaz. O tempo passa em uma velocidade. Ele falou, não, Cláudio. Um minuto é 60 segundos. Eu falei, eu sei. Então, é 60 para você, para mim, para fulano, para tu. Por que os outros fazem e você não faz? Eu falei, porque o Satanás está furioso. Ele falou, não, porque você é indiscipli e você quer ver um troço chato. Gente que é disciplinada. Pensa. Acorda às cinco e meia todos os dias e tu já ficou com raiva. Corro cinco quilômetros. Chego em casa, tomo meus suplementos. leio cinco capítulos da Bíblia, mais ainda uma parte e dois livros que estou lendo. Você não faz isso nem no dia todo. O cara acordou faz três horas. Já fez o que você não faz? Por quê? Porque ele governa e você não. E sabe o que é pior? Para os indisciplinados, o disciplinado é escravo. Sim ou não? Sim, isso é uma escravidão. Eu prefiro ficar reprovado na Universidade Federal do que estudar. Prefere. Prefiro ficar gordo desse jeito do que correr, sim. Deixa eu te falar uma coisa. O indisciplinado é que é escravo do seu humor. Ele é escravo de tudo. O disciplinado é aquele que tem o go e eu quero te mostrar isso aqui agora na história de um camarada que para mim no que diz respeito a governo aliás, a história dele é de governo. ele já entra no contexto bíblico 17 anos José sonhando com o texto do Gênesis. Eu sonhei que o sol e a lua presta atenção os astros criados para governar a história de José é uma história de governo. O texto diz que ele é o filho mais novo treinado no meio de seus irmãos. Gênesis 37,2 Essas são as gerações de Jacó sendo José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos sendo ainda jovens e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa mulher de seu pai ele andava com essa turma mas o texto diz que o comportamento dele vai ser governador mas como alguém governa no futuro se não é capaz de governar no presente Preste atenção Gênesis 37,28 Passando pois os mercadores de Midian tiraram e alçaram José da cova venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas os quais o levaram para o Egito meu irmão ou esse cara assume o governo de suas emoções ou ele nunca mais perdoa seus irmãos é assim por quê? porque há o interesse do maligno azedar o seu coração fazer com que você perca o governo de suas emoções se encha de mágoa de ressentimento de angústia de tristeza de aborrecimento de decepções é isso porque pessoas assim tem problemas esses dias eu tive uma experiência com uma pessoa que me pediu oração e de repente ela começou a me falar eu estou com dor de cabeça eu estou com isso eu estou com aquilo eu estou com aquilo outro eu estou com aquilo e ela foi falando aquilo comigo e eu estou esperando para orar e à medida que ela falava nitidamente eu via que o que estava governando aquela mulher era mágoa de seu esposo eram dores e aborrecimentos daquilo que viveu quando eu botei a mão nela mas nossa ela se entortou toda eu abracei e comecei a aclamar ao Senhor para libertar aquela mulher não apenas de um poder maligno do mal das trevas mas de suas lembranças que governavam as suas emoções que enfraqueciam suas emoções para que elas fossem empoderadas né pelo mal para que o mal pudesse tomar conta delas eu vejo José controlando suas emoções ele vai para o Egito sim vendido por aqueles que deveriam protegê-lo mas ele era governador antes de ser governador do Egito ele governava seu comportamento perto de gente que não tinha governo você vai para a escola e vai lidar com todo tipo de criança criança que não estuda criança que fala palavrão criança que criança disso adolescente disso adolescente daquele jeito mas você não é qualquer uma entenda isso não interessa o que as pessoas estão fazendo você tem que ter governo é assim que funciona a cabeça de fulano mudou depois que foi para a faculdade que nada está assim de gente que vai para a faculdade e continua controlando governando suas ações seus posicionamentos José é alguém que governa sim antes de ser governador do Egito ele governa sua própria vida suas próprias emoções Gênesis 39 verso 3 diz assim vendo pois que o Senhor Deus estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava na sua mão preste atenção José está lidando com as riquezas de seu Senhor quanto mais ele trabalha a bênção de Deus não está sobre Potifar a bênção de Deus está sobre José e tudo o que Potifar entrega na mão de José prospera e sabe o que acontece ele controla suas emoções para não mexer em nada do seu patrão nada eu já trabalhei em lugares e já vivi em ambientes que pessoas vinham comprar e diziam assim você pode botar aí na nota mais tanto ou você pode me dar um desconto para que eu possa ficar com dinheiro do desconto porque estou comprando algo para outra pessoa nós precisamos aprender a governar a nossa vida de forma a entendermos que para prosperarmos não precisamos usurpar nada de ninguém hoje muitas pessoas tem adversidades grandes no quesito bens materiais José era alguém que tudo o que seu patrão tem está de vento em popa crescendo o tempo inteiro e ele não mexe em nada de seu patrão capítulo 39 verso 3 e vendo pois capítulo 39 verso 8 porém ele recusou e disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem preste atenção a mulher do patrão dele disse deita comigo cara vira meu amante você já toma conta tudo que é do meu marido mesmo a benção está sobre você fica comigo José preste atenção lembra quando eu disse que Davi vê uma mulher tomando banho lá longe e traz pra perto porque perdeu o governo eu vejo uma mulher tão perto agarrando José e José dizendo eu não vou me deitar com você senhora eu não vou me deitar mas você não tem vontade eu tenho vontade mas eu tenho governo eu tenho vontade mas eu tenho governo eu tenho vontade de beber mas eu tenho governo eu tenho vontade de ver pornografia mas eu tenho governo eu tenho vontade as vezes de voltar a usar droga tem mas eu tenho governo eu tenho vontade de me prostituir tem mas eu tenho governo eu tenho vontade de viver um sexo ilícito tenho mas eu tenho governo eu tenho governo porque Deus diz que tudo o que eu sinto eu posso governar não há desculpa nem pra mim e nem pra você José é alguém que mostra tudo isso comportamentos errados eu não compartilho por quê? porque eu tenho governo ah é? corações feridos machucados decepcionados o seu não vai ficar assim? não vai querido ó eu já falei isso aqui cada dia talvez eu fale um pouco meu pai casou oito vezes me deram pra famílias diferentes eu tive que sobreviver a tentativa de abusos sexuais e nem por isso me tornei homossexual eu tive que sobreviver o abandono e a proteção mas nem por isso me tornei uma pessoa amargurada sabe por quê? eu não tive pai eu não tive mãe salmo 27 10 ainda que teu pai e a tua amante desampararem eu o senhor jamais te desampararei a bíblia diz pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta mas ainda que essa se esqueça eu o senhor jamais me esquecerei de ti eu descobri que eu não dependia de um ser humano para assumir o governo da minha vida eu dependia de um deus que eu ia colocar em primeiro lugar e eu me tornaria governador das minhas finanças você sabe quanto tempo eu não tenho dívida? eu tenho compromisso porque só é dívida depois que vence enquanto não vence é compromisso compromisso eu tenho muito certo? tenho governo agora ó café estava me fazendo mal pensa 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 quem gosta muito assim de café se você ficar dá dor aqui dá dor lá você fica até mais uns pois é eu também estava nesse vício falei com Deus Senhor eu tenho que deixar o café ele não está me fazendo bem estou falando para você deixar não estou falando para você deixar aquilo que te prejudica se o café não te prejudica chama no cafezinho certo? aí a Coca-Cola deixei a desgramada da Coca-Cola que eu tenho esperança de ter no céu aí eu falei lá eu tomo certo? mas aí eu troquei a Coca-Cola para o água com gás com limão lascou aumentou a acidez do estômago e aí o Cláudio falou você não toma mais hein? falei já já respirar nem eu posso mais não pode Coca-Cola não toma café não toma isso mas eu aprendi que eu posso assumir o governo falei eu vou mudar meu casamento meu casamento vai ser extraordinário você não pode falei eu posso que não pode porque é eu conversando comigo mesmo que a maior discussão é eu e eu levantar de manhã levanta eu falo não levanta acorda eu falo dorme faz exercício que exercício nada faz bem para você nada nem para você nem para mim olha a gordura da picanha o que ela fala comigo? come olha como é que ela está amarelinha está saborosa Cláudio e aí o outro Cláudio fala come não come não que Deus tem prazer na sua morte você ainda vai dar mole? aí eu falo deixa quieto controle controle aí o que eu vejo as mulheres vêm conversar comigo pastor pastor se eu não falar eu infarto infarto nada dona ninguém quer a senhora do outro lado lá não só ela vai ficar por aqui mesmo certo? então pare e pense quando eu olho para essa historinha aqui ô gente eu vejo que agora José é governador do Egito sim ou não? sim ou não? foi fácil chegar ali? foi fácil chegar? mas ele chegou? porque governou? não pastor dois períodos ele vai governar sim um período de prosperidade sete anos pensa nesse período bom alguém precisa de governo? sim ou não? sim porque se não joga tudo fora preste atenção o Egito se fortalece no momento bom para crescer no momento ruim ué pastor mas como assim? sim ele se fortalece no período bom porque tem governo e cresce no período ruim porque tem governo porque quem tem governo prospera quem não tem vê os outros prosperarem essa é a grande eu estou falando de prosperidade estou falando de riqueza é disso que eu estou falando hoje eu vim falar com vocês sobre uma mensagem que fala comigo olhe as áreas que você tem dificuldade de governar e veja se não são elas as que lhe traz mais prejuízo estabeleça um governo uma normativa um processo um ambiente onde você governa você decide quero terminar com a história de uma mulher que governava seus relacionamentos um dia ela está vendo passar perto da casa dela um homem que parece um homem de bem que parece um homem legal um homem justo ele tem o título de profeta mas não interessa o título que ele tem ela vai avaliar o cara porque ela governa a vida dela eu não quero saber se é rico se é pobre se é culto se é indolto se está na mídia se não está eu não estou aí para o título das pessoas na minha vida quem decide quem entra sou eu eu é que tenho governo ela olhou e disse quem é aquele é o profeta ela disse eu não quero saber eu vou ficar de olho nele e a distância ele pareceu um bom homem e ela disse mas a distância eu não consigo ver direito a melhor coisa que eu tenho a fazer é trazê-lo para a minha casa e o que ela está fazendo avaliando Eliseu e o que Eliseu está fazendo avaliando ela porque é assim isso é relacionamento sadio onde você avalia e é avaliado porque isso demonstra governo esse dia eu cheguei numa festa eu já falei isso aqui cheguei numa festa umas músicas esquisitas umas letras pornográficas umas donas quase peladas e chamaram eu eu cheguei umas donas só os mamães quase de fora ele disse a festa da mimosa uma letra pornográfica Marco e aí eu cheguei o cara que me convidou falou rapaz eu falei meu irmão uma coisa para tu foi para essa festa que você chamou eu foi mas foi eu falei meu irmão ou eu estou na festa errado ou essas músicas e essas donas que estão aí quase peladas estão na festa errada você entendeu meu filho eu não participo disso você enganou mas chamei o senhor para fazer uma oração expulsar os demônios nossa pastor o senhor é radical querido eu tenho que ser quando o assunto é meus princípios nossa até gostava de ouvir o senhor nem venho mais porque o senhor segrega eu segrego ninguém não eu só sei que o lugar que me cabe e o lugar que não me cabe e pronto acabou não segrega ninguém não respeito todo mundo agora tenho que me respeitar bota umas donas corre pelada eu sou homem se eu fico lá naquela festa eu fico olhando para onde? para o céu louvado seja Deus eu acho que não ia estar lá vasculhando a dona ali eu sou homem tem homem aqui aqueles homens que gostam de mulher levanta a mão isso tem uns malucos que não vou nem levantar porque eu não sei não nós somos da época meu irmão o bagulho é doido para nós é ou não é? nós ficava excitado vendo calcinha no varal nós somos dessa época a turma mais antiga hoje os caras trocando mulher para o videogame a mulher vem amor o cara espera aí que eu vou fazer um gol a dona falando vem mexer no meu joystick poxa você está rindo mas o assunto é sério ô meu irmão você determina ela falou assim vejo o que passa por mim isso vem aqui na minha casa o Eliseu foi lá e eu imagino ela vendo como é que o Eliseu come o papa do Eliseu a conversa dele o comportamento do garoto que ele carrega consigo ela está avaliando ele ô queridos você está aqui me avaliando você está aqui avaliando o pastor você está aqui avaliando a igreja você está aqui avaliando a estrutura você está aqui avaliando tudo o tempo inteiro você está avaliando e sendo avaliado pelo mal o tempo inteiro sabe o que ela diz marido vamos arrumar um lugar para esse camarada ficar aqui na nossa casa quando passar por aqui mas por que ela não fez isso quando ele estava lá fora porque ela não sabia quem ele era assuma o governo da sua vida e sofra menos determina o protocolo para se entrar nela aprenda a governar seu dinheiro aprenda a governar suas emoções aprenda assuma o governo por que? porque você foi criado para governar façamos a imagem a semelhança e você vai governar governar sobre o que? sobre tudo quando? de dia com o sol de noite com a lua independente do ambiente obscuro ou na claridade eu tenho o governo é assim ficou ruim o ambiente governe é José escassez é a prisão escassez são os anos de fartura é a casa de Potifar fartura ele era governador em qualquer ambiente não permita que a sua vida seja como a de Herodes é um momento bom agradável eu entrego o governo na mão de uma menina para definir quem vive e quem morre por favor não faça isso faça como Eliseu o ambiente é obscuro está ruim o garoto que está com ele está desesperado os arameus cercaram a casa dele ele mantém o governo e diz calma garoto está tudo sob controle Deus é conosco mas está muito escuro eu não vejo saída pois é você não vê porque você é menino quando você for homem e amadurecer você vai conseguir enxergar e ter o governo de suas emoções por muitas vezes no seu casamento você vai viver dias e noites muitas vezes com sua família dias dias e noites muitas vezes com seus recursos financeiros dias e noites muitas vezes com questões no ambiente eclesiástico na igreja dias e noites muitas vezes você com você mesmo sabe fazendo uma introspecção dias e noites mas de dia lembre-se tem um sol de noite tem uma lua mas Deus está dizendo nunca perca o governo você pode ficar de pés isso feche seus olhos rapidinho e como eu disse você tem o governo é você que governa feche seus olhos se nessa noite pautado no governo que você tem sobre si que Deus te ofereceu em tudo aquilo que Deus te falou nesta noite e que através do Espírito Santo te confere autoridade para que você assuma o governo deste momento seja você aqui aí nas dependências da igreja ou aí na sua casa se você hoje quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez porque talvez o afastamento aconteceu por uma falta de governo se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo levante a sua mão eu quero orar por você se tem alguém assim isso levante bem alto se você hoje quer tomar essa decisão tem uma pessoa aqui ali também lá atrás também tem lá em cima também tem faz o seguinte dá um pulinho aqui em cima que eu queria tocar em você eu queria orar por você e te abençoar você que levantou sua mão dá um pulinho aqui por favor com todo carinho com todo respeito que temos por você saia do seu lugar e vem aqui nos deixa orar por vocês sobe aqui no cantinho isso isso vê se tem alguém aí fora quem estava aí em cima vai descendo não precisa sair antes o culto aqui quando você chega você sabe que horas que ele termina pastor Paulo é rigorosíssimo com isso salvo raras exceções o culto passa das 21 e 30 sabemos que pessoas já tem seus horários suas conduções isso vem pra cá ainda dá tempo pra você isso glória a Deus isso é ele que cuida de você amém isso aleluia amém Deus abençoe Deus te abençoe isso Deus abençoe amém Deus abençoe isso vem pra cá glória a Deus Deus abençoe amém e não ando sozinho tem mais alguém tem alguém na quadra Marcos não ok tem mais alguém levante a sua mão vem pra cá Deus está te esperando aqui isso só um minutinho feche seus olhos eu quero orar por você depois pastor Marcos ou pastor Paulo vai estar aqui orando feche seus olhos pai a tua palavra nos ensina que fomos criados pra dominar sobre todas as coisas e as vezes é fácil dominar sobre peixes sobre répteis as vezes é fácil exercer domínio em tantas áreas mas quando chega a hora de governar as nossas ações o nosso temperamento a nossa língua nós temos dificuldade que essa palavra hoje que ela nos inspire a sermos governadores de nós mesmos governando ó pai a nossa vida pautada nos ensinamentos de tua palavra ser conosco Senhor em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor também por essas vidas pastorzão Música Obrigado.